Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao nosso VEDA 17 do nosso canal. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o conserto de roupas, mas eu vou falar com respeito aos comentários que eu recebi, dicas, eu estou amando os comentários de vocês. E como dá para perceber, eu não estou no meu ateliê. Eu trouxe elas comigo, a Rosinha e a Bolinha. O meu ateliê fica na região serrana do Rio de Janeiro. Eu estou na região oceânica do Rio de Janeiro. Então, olha que diferença, né? Pois é. Então, mas eu não vou deixar de fazer os nossos vídeos diários, vou continuar falando, dando dicas para vocês. Não desistirem e continuar determinadas, tá bom? Vamos falar sobre os comentários hoje bem rapidinho, tá? Se não der para falar tudo, eu falo amanhã, ok? Miriam Silva, olha, Miriam, um beijo para você. Ela pediu para fazer uns vídeos. Anteriormente já tinha pedido para fazer um e eu vou falar aqui sobre os três pedidos dela. Não esqueci, não. Eu sempre anoto o pedido de vocês, tá? Porque, assim, é uma filhinha e eles vão todos chegar no canal. Você pediu para fazer um vídeo de zíper, né? Eu achei muito legal. Então, não é só dar a dica de conserto de roupa, ensinar você sobre o seu negócio e assim por diante. Mas, também ensinar sobre os serviços que você vai ter que prestar, né? Conserto de roupas. Ajustar uma blusa, fazer uma bainha. Nós vamos fazer tudo isso no canal. Achei legal. Fazer um vídeo de zíper, tá bom? A vença de tecido, ela pediu também um vídeo, porque alguns tecidos são bem difíceis de gente identificar. Tá bom? Eu vou fazer, eu acho legal. E também uma outra dica, uma sugestão da Miriam, foi sobre tecidos também. É assim, que tipo de tecido usar para determinadas roupas que a gente quer fazer. Achei muito legal, tá? Vamos falar sobre isso também no nosso canal. Eu vou ver se depois de abril eu vou continuar nessa jornada de fazer vídeo diário. Eu tô gostando, porque todas as dicas que eu deixava de dar nos meus tutoriais, eu tô tendo oportunidade de dar agora. São muitas dicas, que às vezes no tutorial a gente tem que ficar tirando na edição por causa do tempo, né? Então, talvez eu continue. Não sei se eu vou continuar fazendo diariamente. Bom, a Andrea Peixoto, um beijo, Andrea, ela tá fazendo curso de corte e costura. Eu achei muito legal. Ela disse que as amigas estão sugerindo que ela faça conserto de roupas. Faz, faz, porque é por esse caminho que você vai. Você começa com conserto de roupas e daqui a pouco você se torna costureira da pessoa. Ela já vai te pedir fazer um vestido, uma saia, você já tá fazendo curso. É bem legal. Olha, quem tem condições de fazer um curso de corte e costura, de modelagem, algumas até faculdade, né? De moda, essas coisas, se você tem tempo, dinheiro pra investir, pode investir. Eu acho muito legal, muito legal mesmo, aumentar técnica, conhecimento e, enfim, eu acho muito bom você se profissionalizar. Mas se você não tem condições, não tem tempo, não tem dinheiro, continue seguindo as dicas do canal, você vai aprender muita coisa. E, assim, a prática também vai ajudar muito vocês a se profissionalizarem, tá? Mas comprem revistas, livros, enfim, tem que estudar, né? Tá, Andrea? Parabéns, tá? Você tá no caminho certo e ela é canhota igual a mim. Às vezes eu tô ensinando, é uma dificuldade, porque eu ensino pra um lado e vocês têm que aprender pro outro, mas eu espero que vocês estejam entendendo, né? É muito complicado ser canhota. Mas, enfim, Lilia Helena, um beijo, Lilia. Ela mora num local bem humilde, mas ela tem dificuldade de colocar preço, só que ela está se habituando, se adaptando, né? Parabéns, isso aí, não desiste. Não é porque você não pode cobrar igual as suas outras colegas de trabalho que você não vai ganhar dinheiro ou que você vai desistir. Continua, faz o seu próprio preço, tenha a sua clientela, o trabalho não vai faltar, tá? Você pode criar promoções, a pessoa trazendo mais de uma peça, ela ganha desconto, você cobra metade do preço. E você pode cobrar metade do preço, desde que você tenha bastante clientela. Coloca aquela plaquinha no portão, lindíssima, e assim por diante, tá? Mas busca novas clientes, vai em academias, escolas, e assim por diante, tá bom? Eu vou falar bem rapidinho aqui sobre a Patrícia Jorge. Patrícia, olha, tô gostando do seu comentário. Olha, ela trabalha e costura pra aumentar a renda dela, viu gente? Dá certo, é muito bom. E ela faz conserto de roupas também. Na academia, as meninas pedem pra ela consertar as roupas da academia, por quê? Vai rasgando, vai assim, soltando a costura. Olha que legal, gente, ir pra academia oferecer seu trabalho, deixar folheto lá, assim por diante. Dica da Patrícia. Então, ela perguntou quanto que ela deve cobrar, já que é um fundo só que tá rasgando um pedacinho. Mas olha só, Patrícia, não é só isso que você vai fazer. Você sempre tem que fazer um pouco mais. Quando o cliente vier te oferecer um trabalho, te pedir pra fazer um conserto, você vai refazer toda aquela costura. Se é do interior das pernas, refaz toda aquela costura. Desmancha, faz de novo. Faz o acabamento. E aí você fala, você vai entregar com a costura nova. Você não vai fechar só aquele pedacinho. Aí você cobra o seu preço. A partir de 15 reais. Aí é com você. A partir de 15 reais, você já pode cobrar o que você quiser. Mas não faz um pedacinho. Você refaz aquilo, porque vai ser o seu diferencial. Se é a lateral que soltou, tu vai refazer toda a lateral. E aí você cobra o seu preço. Porque é um pedacinho. Ah, trocar um botão. Fica caro, 15 reais? Fica. Mas aí você explica a ela. Tem que trocar todos os botões? Trocar não. Colocar, né? E também refazer as costuras dos outros botões, porque daqui a pouco o outro tá caindo, o outro tá caindo. Então aí o seu preço fica justo, porque aí você vai colocar aquele botão que caiu e vai apertar os outros botões. E assim por diante. Tá, Patrícia? A Patrícia, ela... E outra coisa, Patrícia, quem você... Os seus clientes da academia não precisam nem ir na sua casa. Olha só, gente, quem tá na academia. Não precisa ir nem na sua casa pra te pedir o serviço. Você já entrega ali. Então, é uma boa sugestão. O seu preço vai estar sempre justo, tá? Gente, um beijo e amanhã a gente fala mais sobre essas coisas, tá bom? Bem-vindo ao nosso canal, hein? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e curtir, tá? Compartilha com seus amigos, hein? Um beijo.